E ainda na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente, em Porto Alegre, entidades que compõem a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental realizaram um evento para discutir os desafios e as ações ambientais. EMATER, Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Secretaria Estadual da Educação, Secretaria Estadual da Saúde, Ministério Público Estadual, Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e Federação das Associações dos Municípios fazem parte da comissão que organizou o evento. O que se observa é um grande debate em nível mundial e muitas vezes eu observo que tudo aquilo que é debatido, conversado, ele não chega até a ponta de uma forma tão potente, vamos dizer assim, como deveria chegar, dada a importância do tema. E aqui nós temos a nossa ASCAR EMATER, que faz um trabalho importante de assistência técnica e extensão rural, para fazer chegar essas deliberações que são feitas em especial em um fórum como este, que nós estamos aqui hoje, fazer chegar até a ponta. Como a legislação ambiental, a instrução, a parte educativa, levando até o campo, o uso adequado de insumos e ali todo um guarda-chuva nesta área, o saneamento básico chegando até o campo, saneamento ambiental, a regularização ambiental também e tantos outros temas. Então nós colocamos a instituição EMATER à disposição do fórum, das deliberações que aqui serão feitas nesse debate, para chegarmos até a ponta. Então, nós gostaríamos de ressaltar a todos que esse cunho que é em matéria orientativa tem, educativo lá no campo, que muitas vezes você vê tratar políticas públicas, e nós temos que levar aquilo que o presidente falou na abertura. Muitas vezes quem está vivendo lá, sofre as restrições de uma política mal, ou não tendo ouvindo quem está participando, e muitas vezes nós nos esquecemos de que nós fizemos parte de todo esse contexto. Certo? Quando nós apontamos que o meio ambiente que está se poluindo, nós fizemos parte disso. Nós não podemos, em hipótese alguma, nos esquecer de que a sociedade somos nós. Gràcies. 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 Obrigado.